Passando pra dar aquele bom dia pra vocês e a mãe já está com o coração como? Acelerado! Porque hoje é dia de vacina. Ai, é tanta vacina até eles ficarem maiorzinhos, né? E eu fico com o coração doendo, porque na verdade eu sei o quanto é importante, o quanto é necessário vacinar aqui em casa os dois, sempre tomar as vacinas certinhas. Mas é que dá aquele nervosinho, né, gente? Fica o coração sofrido, apertadinho. Como eu disse no meu post, eu recebi uma visita do Zé Gotinha hoje, eu tive um bate-papo muito importante com ele. Ele me falou que a situação não está muito boa, que os índices estão caindo a cada ano. E em 2015 eles conseguiram atingir 95% do público, mas esse número caiu muito em 2017. Crianças são mais vulneráveis às doenças porque o sistema imunológico delas é fraco. Então por isso, papais de plantão, é muito importante vocês vacinarem os seus filhos. A vacinação é de graça, é rapidinho. É só ir em uma unidade de saúde mais próxima da sua residência e vacinar os seus filhos. E vocês sabiam que o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população? Atualmente são disponibilizadas mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas. Então, pra saber mais sobre a campanha, é só arrastar aqui. Gente, vamos nos mobilizar pras doenças não voltarem. Então é isso. Eu queria dar esse recado pra vocês, porque mesmo a gente ficando com o coração doído, é muito importante a gente fazer a vacinação. Porque a gente fica com aquela dorzinha na hora de vacinar, mas depois eles ficam protegidos e é isso que importa, tá? Então, conto com vocês. Prontíssima pra hoje. Ó, ó. Toda brilhosa. Sabe de onde é esse vestido, gente? Da Dress & Go. Vocês conhecem a Dress & Go? Muito maravilhoso. Chega na sua casa em perfeitas condições. Cheirosinho. Um vestido maravilhoso. E de consumo inteligente. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Vocês podem alugar vários tipos de roupas. De vários estilistas maravilhosos. Nunca repetir uma peça de roupa e chega na sua casa em perfeitas condições. Vou falar pra vocês uma tendência mundial. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar assim pra vocês verem. Olha esse modelo. Que lindo, maravilhoso. Um preço super justo e com a vantagem de fazer tudo online. Pensa o tanto que é prático isso, gente. Ó, eu amei esse. E agora, por favor, uma valorizada na make. Porque fui eu que fiz. E o cabelo também. Gostaram? Hoje eu fiz um olho diferente. Um olho preto com prata, ó. Coloquei um cilhão. Porque agora... Ninguém me segura agora com os meus cílios. Ó. Vã, você que me ensinou. Olha que lindo, gente. Eu sou muito apaixonada por um bom cílios. E eu... Muito apaixonada também por esse brinco da Dri. Dri! Meninas, queria muito saber de vocês quem quer tutorial de maquiagem. Make feita por você mesma, entendeu? Uma make que você possa fazer em casa. Uma make mais simples. Porque esse aqui é uma maquiagem simples. Eu que fiz. De verdade. Ó. E ficou bonito. Assim, gente. Eu não sou nenhuma expert. Não sou profissional, obviamente. Mas, ó. Peguei muita dica boa com muito profissional incrível. E eu posso passar pra vocês. O que vocês acham? Tá vendo? Uma make pra fazer em casa. Legal, né? E aí?